O Fala Carlão continua aqui no Simpósito da Asbran. O negócio está poupando, lotado. Mostra aí, gente. Isso aqui está maravilhoso. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Hoje está acontecendo aqui uma degustação de carne da raça Senepol. Uma parceria da Asbran com a Associação Brasileira de Clovinos e Criadores de Clovinos Senepol. Show de bola essa parceria. Essa parceria foi um casamento feito pela Publique E foi um show, eu quero falar, olha isso Aproveitar aqui, ó Beleza? O Juliano Sabela é o diretor de marketing da DSM E eu quero perguntar pra ele, primeiro a não, o seguinte Gostou da carne, não? Muito boa carne, chique demais O evento inteiro das plantas de nota 10 Parabéns, e a carne agora hoje foi sensacional Agora é o seguinte, porra aí, carne é assim, olha isso Vem comodem daqui, ó Oi Daniel, oi Ainda bem que eu vali bem na carne Ainda bem que eu vali bem Daniel Mansur, o homem da carne Show de bola, a carne dá pra espetáculo Carne e cinecom Ó, e aqui do meu lado é o Camilo, né? O Camilo é o diretor de eventos da Cinecom Camilo, obrigado, hein, por ser vindo aqui Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu tava me trazendo, pelo fato, esse sabor da pele de Cinecom Assim, preparada com todo o carinho da associação, né? Trazendo mesmo aqui a suculenta, o sabor, o galoreio O Camilo, assim, tão suculenta, preparada com todo o carinho pela associação De um evento de tamanho e grandeza O evento tá bom demais, né, rapaz? O evento tá bom, mano Pedro, vamos com você aqui Alexandre, Pedro, essa turma toda Tinha que tá aqui, o ano que vem vocês não podem deixar de vir, não, viu? Esse moço Trabalha duro e representou muito bem vocês aqui, viu? Acabou? Obrigado, hein? Aqui, ó Não, a carne tá provada Vamos pra dentro Vou se encerrar no Calacarnão, que tá provado Então é o seguinte, ó Esse Calacarnão aqui, do trio Juliano, da DSM Daniel Marzur E o Camilo da Associação do Cerebol Vai ficando por aqui Vou se encerrar no Calacarnão E o Camilo da Associação do Cerebol